Oi meu pai, deixa eu levantar logo, porque eu já enjoei de ficar nessa cama assistindo tiktok Porque meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa da vida também, né? Deixa eu acender essa luz aqui antes, pra não ficar tão escuro E vou descer e tomar um cafezinho Porque eu fiquei enrolando demais naquela cama vendo tiktok, né? Deixa eu pegar aqui Que susto! Meu Deus, nem sabia que você tava aí Oi, querido, bom dia Bom dia, deixa eu pegar aqui uma coisa pra mim comer, por favor Ah, pegue, fica à vontade Nem acordei direito, já tava um griteiro Ai meu Deus, eu tava vendo um programa e eu também tava vendo muita gente fazendo isso na internet Vixe, você já acorda com as ideias assim malucas, é? Sim, nossa, o que você acha? A gente invadir a casa do vizinho Eita, tipo aquele jogo, né? Tipo do Hello Neighbor Que da hora, nossa, eu era viciado naquele jogo Você já, você, olha, esses dias eu assisti um filme Hum E, é, eu esqueci o nome, é, é Poring, Poring, não sei o nome Que isso? Mas a gente fica escondido na casa de alguém Ai meu Deus Mas você não tem medo não, vai? Que o vizinho descobre que a gente tá lá Mas, não é graça É, e se ele matar a gente? Ah não, ele não faz isso, o máximo é a gente que faz Mas, é, né? Esse vizinho também é muito misterioso, ó A casa dele vive sempre com a janela fechada Sim, meu Deus Será que ele tá lá? E, tipo, pior que esses dias eu vi uma coisa muito estranha O quê? Tipo, ele nem tem criança lá, né? Não tem criança lá E eu vi um monte de brinquedo lá fora de criança Oxi Será que é uma casa abandonada? Eu não sei Porque, ó, tá até crescendo o mato em cima da casa dele Nossa, pior que é mesmo Não, mas eu acho que deve ser ele que gosta, né? Ai, eu não sei Mas, que agora me deu curiosidade de invadir lá pra ver Deu, hein? Nossa, assim, eu também Ai meu Deus Então, vamos Vamos, a gente não tem nada pra fazer mesmo Tem que pegar uma bolsa Porque eu vou mostrar pra você o vídeo de como que é A gente entra discretamente Enquanto ele não está em casa E se esconde em um cômodo da casa dele Aham Aí a gente grava ou a gente fica só espiando mesmo? Não, a gente tem que gravar também Tipo, a gente tem que fazer um comentário Eu tenho uma câmera Daí a gente consegue gravar Boa, boa Tá bom Ai meu Deus A gente só não pode ultrapassar A gente não faz nada É, a gente não pode fazer nada demais também, né? Porque a gente é criança Isso, não é isso Vai fazer travessura e se dá mal Tá, eu vou pegar aqui minha bolsa e minha câmera aqui guardado Eu também vou pegar aqui Ai meu Deus Ai, pronto Já peguei minha bolsa e minha câmera Deixa eu testar aqui se ela está funcionando Irmã, cadê você? Eu estou aqui no quarto Calma é que eu já estou indo Ah tá, eu te achei Meu Deus Ah, mas é bom levar um machado, né? Vai que aquele vizinho velho louco Isso aqui também Isso e isso Meu Deus Pra que isso tudo? É só o Voxi Vai saber, né? Deixa eu testar aqui se a câmera está funcionando direito Fala alguma coisa aí Pra tentar um vídeo A gente vai começar logo de agora, tá? Tá, vai É, posso ir? Pode, vai Fala alguma coisa aí Pra mim testar a câmera Oi, gente Tudo bem com vocês? Isso Deixa eu ver aqui se gravou É, gravou Vambora Ai Ai, essa câmera Começa a gravar Pra falar o que a gente vai fazer É Você vai ser meio que a repórter, tá? Porque eu não consigo gravar eu mesmo Por causa do tamanho dessa câmera Vai, pode falar Oi, gente Hoje a gente vai fazer um desafio muito legal Na verdade é uma coisa que eu tive uma ideia, né? A gente vai Na verdade invadir a casa do vizinho E assim Ele saiu agora há pouco Pelo que eu vi, né? E a gente vai lá Bora, bora, bora Bora, bora, bora Na verdade ele não saiu, né, gente? A gente nem sabe se ele está lá Se ele saiu Eu não sei se foi ele saindo Ele não é o velho assim Ai, eu não sei Eu só vi um carro passando na rua Mas eu não sei se é ele, né? Nem saiu da garagem dele Mas a gente tem que entrar Ai, meu Deus Pra onde que a gente vai entrar? A gente tem que Ah, não dá Como que a gente vai entrar? Ah, eu achei que dá pra gente pular no arbusto Mas também não dá Será que é automática a garagem dele? Eu não sei Deve ter algum botão secreto Vê, tenta nesse matinho aí Tenta nesse matinho aqui, ó Pra ver se tem algum botão Deixa eu ver Eita Achou mesmo? Tem um botão ali? Nossa, eu falei na sorte Achamos um botão mesmo Eu só apertei Mas a gente não pode falar muito alto É, fala meio baixo assim Senão ele vai saber, né? Pelo que eu estou vendo A TV está desligada Então tá, vamos entrar Nossa, eu nunca vi o rosto desse vizinho na minha vida Eita, a porta está aberta Ai, que chique Ai, que chique Nossa, que legal a casa dele Ai, eu estou brincando de pisada Vem, se esconde, se esconde Eita, eita, eita Aqui, aqui atrás, aqui atrás Tá Você não vai ver Eu acho que não é ele, não Será? É porque a casa é muito velha Pode ser nossos próprios passos, né? Que está dando... É, realmente Pô, meu Deus Tá, aqui é a cozinha normal Nada demais nessa cozinha Eu estou com medo de subir no segundo andar Vai que ele está lá Pera, calma A gente tem que fazer essa aventura junto Vem, irmão Um banheiro É, até agora não tem nada de anormal, né? Verdade Vamos, vamos, vamos Cadê? Olha, pelo visto aqui também não... Oh, aqui dá pra se esconder, hein? É verdade A gente já sabe como se esconder Aham Eita Nossa, aqui é o banheiro do quarto dele Deixa eu ver Você não está ouvindo nada Eu estou ouvindo muito Nossa, que cheiro horrível Credo Também estou sentindo Eu acho que não tem vizinho nenhum nessa casa Está meio abandonada Você não acha que está meio abandonada? Você não está ouvindo esse barulho que eu estou ouvindo? O que? Qual? Paralizada Como se alguém estivesse conversando Estou ouvindo meio que uns ruídos, assim, sabe? Sei, aham Eu, hein Deixa eu acessar o computador dele Espera aí, vou dar um pause aqui na gravação Ai, tá, isso Deixa eu acessar aqui pra ver o que eu encontro Até que pra um velhinha Esse computador está bem moderno, hein? Verdade, será que quem mora aqui? Vamos ver aqui Senhor Vai que é a Baile Alves que mora aqui A Baile Alves? É... Senhor Zé Ah, é esse mesmo, né? Senhor Zé É senhor Zé que mora aqui? Eu não lembro É, é esse mesmo Tá Deixa eu ver aqui Ahn? O que? Morto em 2010 Falecido, né? Na verdade O que? Como assim? Como assim? Ele faleceu em 2010 Mas isso é muito estranho Mas a casa então deveria estar abandonada, né? E como tem PC aqui ainda, essas coisas? Tipo, como que eu vi esses dias brinquedo aqui fora? Então, credo, que misterioso Vamos embora daqui Vamos, mas isso é muito estranho Deixa eu começar a gravar aqui de novo, né? Deixa eu ver mais as outras coisas Vem, vem, vem É, vamos dar uma explorada Máquina de lavar Será que não tem nada dentro? Gente, isso aqui tá muito pesado Tá mesmo Deixa eu só entrar nesse último quarto aqui Olha o guarda-roupa dele Verdade Nossa, as roupas estão muito antigas Pra ser alguém que mora aqui Sim, é mesmo Ai, meu Deus do céu Ai, irmã, mas acho melhor a gente Meu Deus Você escuta Barulho de gente subindo a escada Se esconde Se esconde dentro do armário Dentro desse armário Onde você tá? Onde você tá? É esse Shhh Fica quieta Calma Meu Deus Meu Deus, irmão Vamos ficar bem quietos aqui Credo Você tá vendo isso? É o velho Shhh Você viu que ele tá Ai, tá bom Ele deve estar procurando a gente Meu Deus Ai, meu Deus Eu tô com medo Meu Deus Eu não vou me Não se mexe Não se mexe Cala a boca, tio Ai, meu Deus Meu Deus do céu Pra onde que esse homem vai? Ele tá procurando a gente com machado Será que ele ouviu a gente aqui? Eu acho que ele não vai sair mais de lá dentro Ai, meu Deus Eu acho Tá Eu espero que não ouviu Então é hora da gente fugir, irmã Vamos bem quieto Ai, meu Deus Tá Vambora, então Irmã A gente tem que ir bem devagar Shhh Silêncio Bom Tá bom Eu tô silêncio Ai, meu Deus Como que é ele? Ele morreu Então Eu não entendi também Rápido Vai, vamos correr agora Corre Rápido Corre Corre Misericórdia Rápido Rápido Vai Vai Meu Deus Finalmente a gente chegou Que medo Vamos lá no último andar pra ver Se ele tá na janela Espero que não Ai, meu Sobe aqui rápido Ai, meu Deus Ai, eu tenho que voltar lá embaixo Pegar meu binóculo Pera Ai, pronto, irmã Peguei Você tá esperando aí em cima já? Sim, eu já tô Já tô Vem Deixa eu ver aqui uma coisa Ele tá na casa dele Não desce Que eu acho que ele vai ver você Se você descer Tá bom, tá bom Meu Deus Olha ele lá com o machado Tá olhando na janela Credo Mas como? Credo Meu Deus Ai, meu Deus Eu acho que ele me viu Que? Vem rápido Vem aqui Desce aqui rápido E vamos se esconder Eu já tô indo Eu vou trancar tudinho essa porta Eu vou trancar essa porta Ai, meu Deus Que horror Eu vou trancar